Eu também amo o ovo que é o nome da sociedade da grande ordem capitalista. Esse é o clássico. A gente já trocou, gente. A gente vai repetindo. Valeu? Valeu! Não, 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 não! O sol tem a minha cor no ar. É claro de nada. O meu Deus tem gino. Eu faço tudo aí. Eu nunca faço ele. Ainda que eu vou falar. Já sei! Já não 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 sei! Amém. Valeu, gente. Até a próxima. Obrigado. Valeu. Valeu.